Olá pessoal, eu estou aqui com o Luiz Anetseg, que nos convidou para dar uma entrevista, falar um pouquinho a respeito da nossa história, e eu sou grato por isso, porque é uma oportunidade que temos de transmitir um pouco de informações a respeito de uma história que nós acabamos construindo. Quem quiser mais detalhes, pode ir na Insight, no Youtube, e ter uma entrevista completa a respeito da minha história, com mais detalhes. A primeira pergunta que o Luiz nos trouxe aqui foi o que eu gostaria de ser quando crescer. Eu, quando eu era garoto, eu tinha um sonho de ser arquiteto, sempre tive esse sonho, e não sei por que eu ainda não fiz uma faculdade de arquitetura, mas eu construí uma casa, uma casa grande, e depois cheguei a projetá-la no meio da minha vida, vamos dizer assim, lá para os 30 e poucos anos. Mas eu nunca frequentei uma faculdade de arquitetura. Eu acabei caindo para a administração de empresas, mas em função da profissão que eu tinha. Aos 14 anos eu entrei como office boy na GS Lever, e um ano depois eu fui para a área de marketing, e logo em seguida, alguns meses depois, eu passei em um teste de seleção de programadores COBOL, para a formação de programadores COBOL. Eu fui formado pela GS Lever, hoje o Unilever, e comecei uma linda carreira na área de TI, mainframes, obviamente, não existia no computador na época, e era só COBOL que era a linguagem que existia. Então eu fui um grande programador COBOL, fui analista de sistema, gerente de sistema, gerente de informática, diretor de informática, enfim, foram quase 28 anos de carreira na área de TI, até que entrei para o empreendedorismo, tive um site de turismo na internet em 99, 2000, em 2001 eu fali, junto com a bolha da internet, os investidores desistiram de pôr o dinheiro, e eu perdi tudo o que tinha, e em 2002 começamos a bairro. Então o que eu queria ser, quando eu cresci, era um arquiteto, mas eu acabei sendo empresário, hoje empresário da área de segurança eletrônica, por um acaso. Eu mal sabia o que era um computador, quando eu fui convidado para ser um programador trainee na GS Lever. Mas enfim, a vida da gente vai seguindo rumos, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades, sejam elas como forem, e fazer o melhor possível. Fazer o melhor possível, não importa o que você faça, se fizer bem feito, você vai chegar como você quer, e vai ter um futuro promissor, com certeza absoluta. A segunda pergunta, qual a tecnologia em segurança que te chamou mais atenção até hoje? Eu comecei em 2002, quando os gravadores eram timelapse, todas as indústrias praticamente gravavam uma imagem em timelapse. O gerente de segurança, o diretor de segurança, não tinha contato com o diretor de TI, com o gerente de rede, porque não era integrado, não tinha essa convergência que tem hoje. Então, o que acontecia? Na época, eu comecei a vender DVR digital, embora as câmeras analógicas, mas o DVR já era digital. Ele transformava a imagem analógica da câmera numa imagem digital. E começamos a enfrentar dificuldades com o pessoal do TI, para não trafegar a imagem na rede. Mas, como nós tínhamos o Vipom, que era um DVR campeão em termos de compressão, ele usava o protocolo H.263 na época, que conseguia comprimir áudio e vídeo, e eu transmitia uma imagem com até 36, 40 kbps, eu conseguia transmitir uma imagem. Era algo assustador até, para aquela época. E nós fomos convencendo muitos diretores de rede, diretores de TI, gerentes de rede, a usar, ajudamos muitas empresas a fazer essa convergência de segurança eletrônica com o TI. Então, nós colaboramos. Pela nossa experiência, nosso linguajar na área de TI, nós tínhamos acesso e facilidade de comunicação. Então, isso foi muito importante. E vocês todos conhecem a história do CFTV, a evolução, depois veio o IP, vieram as câmeras HD, os DVRs híbridos, enfim. Não é esse o propósito da minha comércio agora. Eu quero falar sobre o que me chamou a atenção. Me chamou a atenção o gerador de neblina. O gerador de neblina é um equipamento usado no Brasil há 20 anos ou um pouco mais. Mas era uma tecnologia usada exclusivamente em bancos. E há cinco anos, quando nós resolvemos reinventar a Baicon, trazendo novas experiências, novas tecnologias, nós descobrimos a URFO na Itália e trouxemos essa tecnologia. Na verdade, já estava no Brasil, mas não conseguiam sucesso, não conseguiam penetração, não conseguiam fazer o mercado perceber o potencial dessa tecnologia. Eu, quando vi, nos anos anteriores eu não me interessava, mas depois comecei a me interessar. E eu achei sensacional, porque o CFTV, ele ajuda, mas não resolve. Por exemplo, esse prédio da Baicon, nós instalamos câmeras quando mudamos aqui, os ladrões roubaram as câmeras sem máscara. Nem aí que gravou o rosto deles, porque o cara não é preso, a justiça não funciona. Então, o CFTV acaba não impedindo os roubos. Os roubos ocorrem, sim. Enquanto que o gerador de meblina, ele é efetivo. Ele tira a visão do ladrão. Então, onde tem gerador de meblina, evidentemente, com o CFTV e o alarme, você tem uma ação efetiva no sistema. O ladrão não consegue ficar mais do que um minuto dentro de um ambiente onde tem gerador de meblina. Os nossos geradores, em alguns segundos, eles preenchem um ambiente. Não importa se uma sala de cofre, uma loja, ou até mesmo grandes centros de distribuição, como hoje nós temos. Nós temos lojas americanas, nós temos TNT, nós temos FEDEX, vários centros de distribuição utilizando geradores de meblina para impedir roubos e assaltos. Então, em questão de um, dois minutos, dá para encher o ambiente todo. Então, essa tecnologia me impressionou muito. Hoje, a Baicon já é líder no segmento de varejo. Os grandes players do Brasil, Caso Bahia, GPA, Varejo, enfim, a Fugioca, uma série de grandes redes usam os nossos geradores para proteger estoque de celular, principalmente de eletrônicos. Mas pode proteger até defensivos agrícolas, não importa o que. Então, a tecnologia de geração de meblina, que, por incrível que pareça, é desconhecida pelo mercado, a maioria das pessoas, há aquilo que usa em banco. Essa é a ideia que muita gente tem. E não é. Hoje é usado no varejo, é usado no agrobusiness, é utilizado até em caminhões. Nós temos tecnologia para caminhões. Então, é uma tecnologia que me impressionou muito nos últimos cinco anos, vamos dizer assim. E voltando um pouco antes dessa época, eu diria que o vídeo content analysis me impressionou muito também. Nós representamos a Evitec da França durante dois anos no Brasil, e os softwares da Evitec, por exemplo, eles conseguiam detectar um pixel de movimentação numa imagem, coisa que o ser humano, a visão humana, não consegue. Então, um homem de branco na neve, se movimentando a 800 metros, o ser humano não consegue enxergar. O software conseguiu. Então, eu comecei a ficar muito impressionado com o VCA, no tempo da Evitec, que já tem uns sete, oito anos, talvez. E isso foi evoluindo. Hoje nós estamos falando de inteligência artificial, que já vem embarcada até em câmeras. Então, eu não tenho dúvidas que a inteligência artificial está mudando o mundo, vai mudar muito todas as funções, todas as operações. Os advogados já estão sentindo isso, os médicos já estão sentindo isso. Enfim, todas as áreas vão sentir impacto. Inclusive, segurança eletrônica, que já tem um começo de uso de inteligência artificial nos negócios. Então, isso também me impressiona. E, evidentemente, o 5G, junto com a internet das coisas, também vai dar o cenário ideal para que nós tenhamos um mundo totalmente diferente nos próximos anos. Então, essa é a minha visão de tecnologia, aquilo que mais me impressionou nos últimos anos. A terceira pergunta, quais os três aplicativos celular que você não viveria sem? Bom, o primeiro, que eu amo, adoro, e acho que não sou só eu, é o Waze. No mundo inteiro, em qualquer país que eu vou, alugo um carro, estou com o Waze na mão, eu estou em casa. Eu não... Até mesmo aqui em São Paulo, até quando eu volto para a minha casa, eu coloco no Waze, porque, embora eu conheça o caminho, ele pode me indicar que tenha uma rua congestionada, me indicar um novo caminho, e por aí, foi. Então, o Waze é o primeiro, na minha opinião. Eu não viveria sem Waze. O segundo, o WhatsApp. O WhatsApp já tomou até o lugar do e-mail. É uma maneira de você se informar, se comunicar, conduzir negócios, fazer negócios, fechar negócios. Então, hoje, não estou falando de novidade, acho que todo mundo usa de forma bastante intensiva o WhatsApp. E, em terceiro lugar, o LinkedIn. Eu, por estar no ramo B2B, eu uso demais o LinkedIn. E o LinkedIn, muita gente acha que LinkedIn é para procurar emprego. Eu nunca usei LinkedIn dessa forma. Muito pelo contrário. Eu falo em social selling, que é o que se fala hoje em dia. Então, hoje, nós buscamos networking, nós buscamos relacionamento, e nós fazemos marketing também pelo LinkedIn, de forma, com metodologia, de social selling. Então, a Baicon, hoje, eu tenho posts no LinkedIn que chegam a 90 mil visualizações. Um post de um banco sempre assaltado, a neblina disparando, e o ladrão fugindo. É um caso de um cliente nosso, do Rio Grande do Sul. Eu postei, fiz alguns comentários, eu tive 90 mil visualizações desse meu pequeno filme. Quais os principais desafios de dirigir uma empresa nacional em uma economia como a nossa? Enorme. É muito difícil você criar e tocar uma empresa. Eu diria que nós, brasileiros, somos, assim, um ponto fora da curva. Um americano não conseguiria sobreviver aqui no Brasil. tamanha incompetência do nosso sistema. É uma vergonha, na minha opinião, o que nós vivemos aqui no Brasil. Todo mundo sabe disso. Mas ninguém faz, efetivamente, nada para mudar. Então, o primeiro desafio é esse. O segundo desafio é você enfrentar uma economia tão politizada, tão dividida, uma sociedade dividida. Você tem um caminho apenas. Esquecer tudo isso, se possível, desligar a televisão, não olhar mais para isso e trabalhar. Não existe outro caminho. Você tem que pegar o teu negócio, seja ele qual for, e trabalhar. Você tem que trabalhar dia após dia, fazer o que der, ativar o seu alcance, muito resiliente, não desistir nunca, porque você vai conseguir o seu resultado. Todo mundo consegue, porque você não vai conseguir. É assim que nós pensamos. Temos que ir adiante, ir embora essas dificuldades. E a última pergunta, qual a importância hoje de oferecer uma solução totalmente integrada ao seu cliente, de forma quase que personalizada? Eu diria que esse é o DNA da nossa empresa. A Baipo nunca vendeu produto. Ela não é uma empresa, uma distribuidora moving pack, que você compra câmeras, gravadores, vai fazer a tua solução. Mesmo porque nós não temos os melhores preços, temos excelentes produtos, mas o que mais vendemos são soluções. Nós somos procurados para ajudar a resolver problemas. E a nossa especialidade, com todo o know-how que nós temos de TI, de rede, nós conhecemos muito tecnologia. Quando eu digo nós, é o nosso corpo técnico. O pessoal da Baipo tem gente aqui com 15 anos, 18 anos, 20 anos, 25, 30 anos na tecnologia. Então, são pessoas altamente qualificadas que juntos conseguem resolver qualquer problema. e eu estou falando de grandes empresas. Eu não estou falando, estou falando das 500 maiores empresas do Brasil, a Baipo já vendeu para mais de 50% delas. Óbvio, muitas delas junto com o integrador, porque a Baipo não instala nada, ela sempre tem o integrador junto. E alguns clientes não têm integrador, eles têm corpo técnico próprio ou até terceirizam alguma coisa, mas compram soluções direto com fabricantes. Então, é uma situação mista que nós trabalhamos, óbvio que respeitando todo o integrador que nos traz um cliente, um projeto, nós damos proteção total, absoluta, com certeza, há um integrador que faz isso e damos o apoio tecnológico que ele precisa. Então, a importância de vender as soluções é a razão da nossa existência. Se nós não fôssemos criadores de soluções, talvez estivéssemos fora do mercado, porque num mercado tão competitivo, onde os produtos de CFTV, Alarm, muitos deles se comodizaram já. Você tem produtos de fabricantes de diversas nacionalidades a preços extremamente baratos. Então, a Baipo não tem condições de competir vendendo o produto. Agora, soluções sim, porque os nossos clientes encontram aqui esse suporte e esse grande diferencial. Então, junto com a equipe técnica dos clientes, dos integradores, nós conseguimos fazer grandes projetos. Então, essa é a razão do nosso sucesso e a importância de trabalhar com soluções. Eu acredito que para a maioria dos integradores, isso é uma verdade. Você tem que entregar soluções. Ninguém tem que vender nada. você tem que resolver as dores do seu cliente. E as dores do seu cliente você resolve com soluções e não com produtos simplesmente. Rapidamente, esse foi o meu discurso sobre as perguntas que me foram feitas. Espero que tenha sido interessante. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, o canal do Luiz está à disposição. E podem entrar em contato conosco também. Teremos o maior prazer de falar por e-mail, WhatsApp, seja lá qual o meio que foram. Ok? Muito obrigado e bom dia a todos.